Música O erro de uma nação Chama da luta e a luta Pestilis, sulacaliza, autodulta Preciosa na África Por aqui, a pintura chumana A chumita e esse eu vi O mosqueta e todos os militos Vieram pra Salvador e eu falei pra vocês Ei, 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 calé Olheu, ei, 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 ei Vem a luta chumita Pestilis, sulacaliza, futebol, futebol Féria e vada, festeções Pra salvar linguagem do novo Suas origens e religiões Dançou, sacateu, corubá Sua cultura já me revelou Como defende, um rito de paz Monóloga e pedra Dias, sulacaliza, futebol Pestilis, 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 sulacaliza, futebol E mudou Pestilis, sulacaliza, futebol 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 Pestilis, sulacaliza, futebol